Música Um alívio para o município que passa por sérias dificuldades financeiras e uma oportunidade à população de regularizar seus débitos. O vereador Edilio Dallagnol enviou ao Poder Executivo um pedido para que a administração enviasse à Câmara um projeto de lei complementar tratando sobre o REFIS, Programa de Recuperação Fiscal de Foz do Iguaçu. O objetivo é promover o parcelamento dos tributos municipais, como o ISSQN e IPTU de pessoas físicas e jurídicas inscritas em dívida ativa. Segundo o vereador, a medida pretende ajudar o município a saudar algumas dívidas. Na verdade, esse pedido vai beneficiar sim a população de Foz do Iguaçu, que vai poder refinanciar as dívidas com o município. Então, toda a população de Foz do Iguaçu que tem dívida com o município vai poder refinanciar e também tirando juros e multas que serão beneficiados e com a possibilidade do município mandar esse projeto em parcelas, pagar em parcelas para facilitar a população. Mas também vai beneficiar o município, que com isso vai poder arrecadar para poder saudar situações atrasadas com empresas e também, principalmente, com o salário dos servidores públicos. Em regime de urgência, o projeto foi encaminhado à Casa de Leis para ser analisado e votado. A prefeita interina Ivone Barofaldi disse que o parcelamento beneficiará tanto o setor empresarial quanto o cidadão para que possam quitar seus débitos. Já o município tem interesse em receber para que possa honrar alguns compromissos. Nós precisamos muito fazer esse refis porque nós temos muito acumulado de dívida. A dívida está alta. Muitas pessoas têm nos procurado pedindo fazer esse refis que teriam condições de quitar. Isso me ajudaria muito porque, como eu já te falei, nós estamos com um problema financeiro muito grande. Porque hoje, qualquer ajuda para a prefeitura é muito bom. Nós temos salários, nós temos 13º para pagar, nós temos alguns médicos atrasados ainda, que toda hora você tem ameaça de paralisação. Isso é muito difícil trabalhar dessa forma. O projeto de lei complementar encaminhado pelo Executivo está em tramitação na Casa. A matéria deve entrar em votação em sessão extraordinária no início do mês de novembro.